A roda gira. Vamos falar um pouquinho da roda gira. Roda... Girou. A roda girou. Eu não posso ser contra uma coisa que eu... 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 Eu ajudei a... É por lutar. Eu tive a minha participação e deixei lá a marca do ovo. Mas isso que iniciou essas denúncias. Atrás foi... Ex-secretário de... É de planejamento. É por Leandro de Carvalho. Né? É... Eles acreditaram. Eu... Eu passei a acreditar porque... A gente recebe muita informação. O governo não acreditou, pagou pra ver. Né? E... Aí teve uma operação, duas... E na terceira, que foi a semana passada, afastou o prefeito, quatro, cinco funcionários. Aí o negócio agora é... É por quem vai entrar, quem pulou, quem não pulou. Quem era amigo... Quem era amigo... É do maneco. E agora tá... Tá... Se mostrando ajuda... É... E aí... E aí... E aí...